Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 9 do primeiro livro das crônicas. O primeiro livro das crônicas é o décimo terceiro livro da Bíblia, tem 29 capítulos e 942 versículos. Você estará ouvindo agora o capítulo 9 que diz assim. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. E todo o Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados a Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Bejamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. O Tai, filho de Júlia, filho de Amiúdia, filho de Hunri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perês, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos E dos filhos de Zerá, Jeuel, e seus irmãos, 690 E dos filhos de Bejamim, Salú, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá E Ibneias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzzi, filho de Micri E Mesulão, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais E dos sacerdotes, Gedaias, e Jeoiaribe, e Jaquim E Asarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok Filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, filho de Mazai Filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer Como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 Varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus E dos Levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari Ibaquebacar, Ieres, Igalau, Imatanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Azafe Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum E Berequias, filho de Azafe, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas E foram porteiros Salum, Iacube, Itaumon e Aiman e seus irmãos, cujo chefe era Salum E até aquele tempo estavam de guarda a porta do rei para o oriente Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi E Salum, filho de Coré, filho de Ebeazafe, filho de Corá e seus irmãos da casa de seu pai Os coatitas tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada E Finéas, filho de Eleazar, Dantes era entre eles guia com o qual era o Senhor E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram duzentos e doze E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor Na casa da tenda, junto aos guardas Os porteiros estavam aos quatro ventos Ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul E seus irmãos estavam nas suas aldeias E no sétimo dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles Porque havia naquele ofício quatro porteiros mores Que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus E de noite ficavam à roda da casa de Deus Porque a guarda lhes estava encarregada E tinham cargo de abrir, e isso cada manhã E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério Porque por conta os traziam e por conta os tiravam Porque deles, alguns havia que tinham cargo de móveis E de todos os objetos sagrados Como também da flor de farinha E do vinho E do azeite E do incenso E da especiaria E alguns dos filhos dos sacerdotes Eram obreiros da confecção das especiarias E matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum O coraita tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras E alguns dos filhos dos coatitas E de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição Para os prepararem em todos os sábados Depois foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas Porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra Estes foram cabeças dos pais entre os levitas Chefes em suas gerações Estes habitaram em Jerusalém Porém em Gibeão Habitaram Jeiel Pai de Gibeão E era o nome de sua mulher Maaca E seu filho primogênito Abidon Depois Zur Equis Ebaal Ener E Nadabe E Miclote Gerou Assimeia E também estes De fronte de seus irmãos Habitaram em Jerusalém Com seus irmãos E Ner Gerou a Quis E Quis Gerou a Saúl E Saúl Gerou a Jônatas E a Malquissua E a Binadabe E a Exbaal E filho de Jônatas Foi Meribe Baal E Meribe Baal Gerou a Micã E os filhos de Mica Foram Pitom E Meleque E Tareia E Acais Gerou A Jairá E Jairá Gerou a Alemete E a Asmavete E a Zinri E Zinri Gerou a Moza E Moza Gerou a Binéia Cujo filho Foi Refaias Cujo filho Foi Eleasa Cujo filho Foi Azel E teve a Zéu Seis filhos E estes Foram seus nomes Seus nomes Azricão E Bocro E Ismael E Cearias E Obadias E Anã Estes foram Os filhos De Azel Capítulo 10 Do primeiro livro Das crônicas A morte de Saul E de seus filhos E os filisteus Pelejaram com Israel E os homens De Israel Fugiram De diante Dos filisteus E caíram Feridos Nas montanhas De Gilboa E os filisteus Apertaram Com Saul E com seus filhos E feriram Os filisteus A Jônatas E a Abinadabe E a Malquisua Filhos de Saul E a peleja Se agravou Contra Saul E os flecheiros O acharam E ele temeu Muito Aos flecheiros Disse então Saul Ao seu escudeiro Arranca A tua espada E atravessa-me Com ela Para que Porventura Não venham Estes Incircuncisos Incircuncisos E escarneçam De mim Porém O seu escudeiro Não quis Porque temia Muito Então tomou Saúl A espada E se lançou Sobre ela Vendo Pois o seu escudeiro Que Saúl Estava morto Também Ele se lançou Sobre a espada E morreu Assim morreram Saúl E seus três filhos E toda a sua casa Morreu Juntamente E vendo Todos os homens De Israel Que estavam No vale Que haviam Fugido E que Saúl E seus filhos Eram mortos Deixaram As suas cidades E fugiram Então Vieram Os filisteus E habitaram Nelas E sucedeu Que No dia seguinte Vindo os filisteus A despojar Os mortos Acharam Saúl E os seus filhos Estirados Nas montanhas De Gilboa E os despojaram E tomaram A sua cabeça E as suas armas E as enviaram Pela terra Dos filisteus Em redor Para o anunciarem A seus ídolos E ao povo E puseram As suas armas Na casa Do seu Deus E a sua cabeça Fixaram Na casa De Dagom Ouvindo Pois Toda A Jabes Gileade Tudo quanto Os filisteus Fizeram A Saúl Então Todos os homens Belicosos Se levantaram E tomaram O corpo De Saúl E os corpos De seus filhos E os trouxeram A Jabes E sepultaram Os seus ossos Debaixo De um carvalho Em Jabes E jejuaram Sete dias Assim Morreu Saúl Por causa Da sua transgressão Com que Transgrediu Contra o Senhor Por causa Da palavra Do Senhor A qual Não havia Guardado E também Porque buscou A adivinhadora Para a consultar E não Buscou O Senhor Pelo que O matou E transferiu O reino A Davi Filho De Gessé Capítulo 11 Davi É ungido Rei Então Todo Israel Se ajuntou A Davi Em Hebron Dizendo Eis que Somos Teus Ossos E tua Carne E também Jadantes Sendo Saúl Ainda Rei Eras Tu O que Fazias Sair E entrar A Israel Também O Senhor Teu Deus Te disse Tu Apacentarás O meu Povo De Israel E tu Serás Chefe Sobre O meu Povo De Israel Também Vieram Todos Os Anciãos De Israel Ao rei A Hebron E Davi Fez Com eles Aliança Em Hebron Perante O Senhor E ungiram Davi Rei Sobre Israel Conforme A palavra Do Senhor Pelo Ministério De Samuel E partiu Davi E todo Israel Para Jerusalém Que é Jebus Porque ali Estavam Os Jebuseus Moradores Da terra E disseram Os moradores De Jebus A Davi Tu não Entrarás Aqui Porém Davi Ganhou A fortaleza De Sião Que é A cidade De Davi Porque disse Davi Qualquer Que primeiro Ferir Os Jebuseus Será Chefe E maioral Então Joabe Filho De Zeruia Subiu Primeiro A ela Pelo que Foi Feito Chefe E Davi Habitou Na fortaleza Pelo que Se chamou A cidade De Davi E edificou A cidade Ao redor Desde Milo Até Completar O circuito E Joabe Renovou O resto Da cidade E ia Davi Cada vez Mais Aumentando E crescendo Porque o senhor Dos exércitos Era com ele Os valentes De Davi E estes Foram Os chefes Dos heróis Que Davi Tinha E que O apoiaram Fortemente No seu reino Com todo O Israel Para o fazer Em rei Conforme A palavra Do senhor No tocante A Israel E estes Foram Do número Dos heróis Que Davi Tinha Jasobeão Aquimonita O principal Dos capitães O qual Brandindo A sua lança Contra Trezentos De uma vez Os matou E depois Dele Eleazar Filho De Dodô Ou Aoita Ele estava Entre os Três Varões Este Este Esteve Com Davi Em paz Da mim Quando Os filisteus Ali se Ajuntaram A peleja E o pedaço De campo Estava cheio De cevada E o povo Fugiu De diante Dos filisteus E puseram-se No meio Daquele pedaço E o defenderam E feriram Os filisteus E promoveu O senhor Um grande Livramento E três Dos trinta Chefes Desceram A penha A Davi Na caverna De Adulão E o arraial Dos filisteus Estava acampado No vale Dos repaíns E Davi Estava então No lugar Forte E o alojamento Dos filisteus Estava então Em Belém E desejou E desejou Davi E disse Quem me dará A beber Da água Do poço De Belém Que está Junto A porta Então Com as suas Suas vidas Pois Com perigo Das suas vidas A trouxeram E ele Não a quis Beber Isto Fizeram Aqueles Três Valentes E também Abizai Irmão De Joabe Foi chefe De três O qual Brandindo A sua lança Contra trezentos Os feriu E teve nome Entre os três Dos três Foi mais ilustre Do que os outros dois Pelo que foi chefe Deles Porém Não chegou Aos primeiros Três Também Benaia Filho de Joiada Filho de um valente Varão Grande em obras De Cabizéu Ele feriu Dois Fortes Leões De Moabe E também Desceu E feriu Um leão Dentro de uma cova No tempo Da neve Também Feriu ele A um homem Egípcio Homem de grande Altura De cinco Côvados E trazia O egípcio Uma lança Na mão Como o eixo Do tecelão Mas Desceu Contra ele Com uma vara E arrancou A lança Da mão Do egípcio E o matou Com a sua Própria lança Estas coisas Fez Benaia Filho de Joiada Pelo que teve nome Pelo que teve nome Entre aqueles Três Varões Eis que dos trinta Foi ele O mais ilustre Contudo Não chegou Aos três E Davi E Davi O pôs Sobre os Da sua Guarda E foram Os heróis Dos exércitos Azael Irmão De Joabe Elanã Filho De Dodô De Belém Samote O Arodita Elis O Pelonita Ira Filho Deíques O Tecoita Abiezer O Anatotita Sibecai O Usatita Ilai O Aoita Marai O Netofatita Elede Filho De Baaná O Netofatita Itai Filho De Ribai De Jibeá Dos filhos De Benjamim Benaia O Piratonita Urai Do Ribeiro De Gaás Abiel O Arbatita Asmavete O Baarumita Eliaba O Saal Bonita Dos filhos De Azen O Gisonita Jônatas Filho De Sage O Ararita Aião Filho De Sacar O Ararita Elifau Filho De Ur Et Éfer O Mequeratita Aias O Pelotita Esro O Carmelita Naarai Filho De Esbai Joel Irmão Irmão De Natan Mibar Filho De Agri Zeleque O Amonita Naarai O Berotita Escudeiro De Joabe Filho De Zeruia Ira O Itrita Garebe O Itrita Urias O Eteu Zabade Filho De Alai Adina Filho De Ziza O Rubenita Chefe Dos Rubenitas Todavia Sobre ele Havia Trinta Anã Filho De Maaca E Josafá O Metenita Usias O Astaratita Sama E Jeiel Filhos De Otão O Aroetita Gediael Filho De Zinri E Joá Seu irmão O Tizita Eliel O Maavita Geribai E Josavias Filhos De Eunaão E Itima O Moabita Eliel E Obed E Jaaziel O Mesobaita Então terminei de ler O capítulo 11 A partir da próxima leitura Você estará ouvindo Se desejar O capítulo 12 Do primeiro livro das crônicas Eu pretendo ler toda a bíblia De Gênesis a Apocalipse Você está ouvindo ainda O primeiro livro das crônicas Que é o décimo terceiro livro da bíblia Tem vinte e nove capítulos E novecentos e quarenta e dois versículos Eu quero abençoar você Que está ouvindo esta leitura Te incentivo a continuar ouvindo A leitura da bíblia Se você desejar A leitura da bíblia Obrigado por assistir.